Na verdade mano, essa fita agora eu vou rimando e minha rima se aprenda Até porque meu mano, eu falo sim do que eu fiz, cê não fala do que faz Hoje no rap eu taco pesada e graças a Deus hoje eu não vendo mais Levanta a mão geral que o Cláudio vai puxar um griteiro e que começa Chaco responde Atenção a batalha B, B, C, C Isso aqui é rap e não vai ter moleque e nós odiamos polícia civil Mata esse cara no drill, mata esse cara no drill É outra polícia que tem a malícia e que mata os meus irmãos pelo Brasil Mata esse cara no drill, mata esse cara no drill Uou, 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 caralho Hoje tá fácil pai, sem maldade porque eu rimo no ofício De fato eu faço tão fácil que eles pensam que é difícil Por isso agora eu mato, e eu vou te dizendo Se subiu quase caindo, vai descer quase morrendo Eu sei que tá alérgico Então vai tomar um doutorado Que de fato quando a sua terra é piu Já pra já veio maquinado Cê falou que isso tá fácil E quem dá um legado A vida é como a matemática Quando tá fácil, tá errado Atenção que sabe que cê vai a esmo Vou descer com a vi morrendo Você vai morrer aqui mesmo Cê pra me entender Sabe que eu tô na levada Me parece pra dar minha vida É claro que eu morro Eu tô no tudo ou nada Eu gosto de tudo porque eu vivo nada Eu não aceito pouco Eu só aceito muito na minha caminhada Você saiu de Mogi Só pra bater no Japa Se eu soubesse que cê tava aqui arrombado E eu nem saía de minha casa Japa vai puxar Atacando daquela forma Quando todo mundo estiver com a mão pra cima Vem hip hop Assim ó Assim ó Assim ó Assim ó Amanhã eu saí de casa Aperta 13 e confirmar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Amanhã sair de casa, volta 13 confirmar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar A volta pra Moji vai ser longa Cê vai pensar como que o Jabá rimando ele dá onda Mesmo sem ser um frango, e eu vim atacar com o globo Você é Moji, eu sou Mogli, sou o menino que anda com lobos E eu sempre tô na frente, eu não posso parar E uma coisa agora vou, cê vai ter que te explicar Que cê veio para apanhar pessoalmente Hoje é um live action, porque o Mogli tá na tua frente Acostumado a andar na selva, sem descaso No meio da pedra, andando com raso Pra cê ver que você não desfruta Na terra que o Mogli tá, exceto que o Tarzan não sufa Realmente mano, só que eu não sou Tarzan Eu te mato hoje mano, cê não acorda amanhã Realmente ele era Mogli o menino lobo Depois da salva de pedra, é Mogli o menino morto E você não queria vir contar pra não perder Realmente não mano, o que você tinha falado De casa eu nem tinha saído, não tinha encontrado E realmente, eu tô te mandando embora Não sabia, eu tô aqui, então já pode voltar agora A volta pra Mogli é longa, sensação sensacional Eu tô no estilo de Onga Porque, cê sabe rapaz, a caminhada é longa Ganha a folha, boa ela é muito mais Terceiro, sete, seis, gritou, então toma mano Geral levanta a mão, geral levanta a mão Quero ver, quero ver Santeiro Santeiro Tá ele caralho Tá ele Vou aí Vem girar, ó Vem te virar, tá ligado Puxa Vai puxar? Vai Puxa aí, puxa aí Vem te virar Tá difícil não, mas vamos aí Vamos a resistência E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Vem no voo 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 Mata aí caralho Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou, demorou Demorou, ó o compasso, né? Na selva eu te encontrei E o instinto eu saí sorrindo Inclusive com colar de dentes Que eu percebi que ficou lindo Ele é o mogul e o menino o lobo Por isso agora eu sou um peregrino Na verdade ele é o menino rodeado por lobo Eu sou um robo rodeado por menino Voo Você é o que? Se você não vai conseguir ser o homem da casa Você tava com cola de dente Mas cê se fudeu que hoje é o dia da caça E só pra você ver Que na verdade, mano, não garifa Hoje é Jorge A revolução dos bichos O caçador entrou no estado de ponto 30 Demorou, meu mano Só que na verdade agora tá ligado Passa que você não luxa Até porque saí do sábio Por fazer rima, né? A revolução do bicho E sim da bucha Na verdade, mano, você vai morrer Por isso que agora sabe que não consome Realmente eu não fui o homem da casa Porque isso é a rua Essa é a casa do homem Tudo bem Mano, eu tô no livro e não falava Você falou que cê saiu do crime Diz pra nós quando que cê traficava Diz pra nós quando cê vive essa porra Diz pra nós que a arte sobrevive Pior que o mano que não saiu do crime É o que fala que é o crime E o crime não vive Eu vivo mais e graças a Deus Graças a isso que tá acontecendo Graças as minhas e graças aos meus E se eu tava vivendo, né, meu mano? Por isso agora sabe que eu falei Não falo de quando eu trafiquei Somente de quando eu me superei Só falo de quando eu superei Mano, cê fala pra arrancar grito Cê quer mesmo falar que cê era traficante Mano, cê acha isso bonito? Eu nunca fui o crime Porque o crime já levou vários irmãos Mas eu entendo o rap com o crime Porque o crime já foi o rap Mas o prefeito não Mas o prefeito já foi o crime Quando ele rouba uma merenda Na verdade, mano, essa fita agora Eu vou rimando e minha rima cê aprenda Até porque, meu mano, eu falo sim do que eu fiz Cê não fala do que faz Hoje no rap eu taco pesada E graças a Deus hoje eu não vendo mais Eu vendo sim, vendo arte em plataformas digitais Mostro que com a música eu posso fazer tudo E também ser eficaz Quer que o crime apoie o rap Mas eu procurei ser muito mais Longe da fazenda do Aécio Neves Eu dei uma fazenda para os meus pais Aê, mais barulho, uma sabatória Agora tá com o barulho do Corinthians ali Vai ficar difícil Vamos fazer o mesmo barulho, certo? Mas com o mesmo respeito, tá ligado? Nós tá aqui também, certo? Aê, o Croi começou O Japa respondeu Muito barulho Para cima do Croi Barulho Para cima do Japa Muito barulho e mão para cima Para quem gostou das irmãs do Croi Barulho Barulho e mão para cima Para o Japa Aê, muito barulho para o Croi E para o Japa Da força O Japa Aê, muito barulho Que a f kontrollura Desaba